É Páscoa. Como todos sabemos, é tempo de ressurreição, de renovação e esperança. Eu quero aproveitar a data para desejar a vocês, meus amigos, minhas amigas, meus familiares, um domingo de Páscoa de muita reflexão, muita solidariedade e, sobretudo, muita paz. Vamos seguir com a vida, cada um com a sua fé, com as suas crenças e orações. É momento de renovaarmos as nossas forças e as nossas esperanças. Um domingo de Páscoa iluminado para todos e todas.